O presidente da República de Moçambique, Felipe Nunesi, considera que o Estado da Nação continua firme apesar da crise que o país enfrenta. Para o chefe de Estado, é importante não procurar culpados para os problemas do país, mas sim encontrar soluções. Demitiu que o número de pobres aumentou em 2 milhões, apesar de ter se alargado a assistência social básica para 400 mil famílias. O orçamento do Estado para 2017 prevê um corte de meio bilhão de meticais que seria alocado para programas de proteção social básica.